E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Rapaziada e a mulherada também, né? Porque tem muita mulher no canal aí, que comenta aí, que curte os vídeos, que é inscrito no canal, tá bom? Um abraço pra todos vocês também. Em breve vou fazer um vídeo aí pras meninas, hein? Que tem uma menina que pediu aí, eu vi num comentário antigo que eu não tinha nem visto, e eu vi esses dias aí, ela falando aí, eu vou dar um... Vou falar alguma coisa da Burgma pras mulheres, né? Tem uma coisa que ajuda muito a mulher, porque o time marrom da Lidy, eu vendi pra uma amiga minha, né? Então, nossa, ajuda demais. Beleza, pessoal? Então, segue o vídeo aí, espero que vocês gostem aí, beleza? Dei aquela lavadinha rápida, simples, na louca, e espero que ajude vocês aí, tá bom? Então, um forte abraço, não se esquece, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, você que não for inscrito, tá bom? Falou, forte abraço, então vamos pro vídeo, aí. E aí galera, beleza? Coloquei a câmera aqui na minha testa, aqui na minha cabeça, cara, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, como é que... Tem um cara que perguntou pra mim como é que eu lavo a moto, né? Então eu coloquei água aqui e misturei sabão, detergente neutro. Eu comprei esse aqui, porque é mais barato, tá ligado? Comparado com esses caras que faz uma esponjinha, coloco aqui, e tem outro negócio que eu uso também, que é essa pecinha aqui, ó. É aquele negócio de lavar ralo de casa, assim, sabe? Porque tem lugar assim que fica ruim pra você lavar, Então eu uso isso aqui, né? Eu uso isso aqui, beleza? Enchi o balde de água aqui, ó. Eu jogo água, dou uma molhada, tá ligado? Depois eu ensabou, mano. E essa aqui tá sendo a primeira lavada que eu tô dando na moto, depois que eu peguei a moto. A moto ficou parada lá, mó tempão lá, né? Sabe? Cheio de poeira, sujeira. Eu faço assim, é normal, né? Os caras perguntam pra mim como é que eu faço. Pega a esponjinha e tal. E passo, vou passando na moto. Eu vou passando em cada detalhe da moto, entendeu? Eu lavo rapidinho, cara. Eu vou passando em cada detalhezinho da mão nos cantinhos e tal. E a moto fica limpinha. Tipo, nessas partes pretas assim, eu não passo nada, sabe? Silicone, assim, não passo nada. Porque a minha, na verdade, eu pintei. Eu comprei spray preto fosco, então eu pintei, né, cara? A carenagem aí, essa carenagem de plástico de preto fosco. Então a minha carenagem tá novinha. Então eu passo aqui e tal. Quando você leva a moto, sei lá, pra lavar, assim, no posto de gasolina, em algum lugar assim, os caras geralmente jogam aqui, nessas partes de baixo aqui, ou nas rodas solopan do motor. Fiquei sabendo, assim, né? Os caras jogam solopan. Fica limpinho, cara. O motor de sua moto fica limpinho. Limpinho, limpinho. Fica brilhando, cara. Eu lavo assim, eu só passo detergente e tal. Então, né, meu? O detergente aí. Com água. Sabe, esponjinha. Passo um freio aqui, passo aqui e tal. Não passo pretinho no pneu. Porque o pretinho, ele deixa o seu pneu liso. Entendeu? Então, você vai fazer uma curva. Aí o pretinho, ele escorre, assim, pras pontas da parte onde você vai fazer a curva. Aí, pra você cair, entendeu? Então, por isso que eu não passo pretinho. Geralmente, ninguém passa, né? Quando você leva em algum lugar pra lavar, geralmente os caras passam. Aí, você toma cuidado, tá? Se tiver pretinho no seu pneu, pra você não escorregar e cair, entendeu? Olha, lava aqui dentro também, passo com a mão. Tá vendo? Passo nas rodas, bonitinho. Você que tem cavalete na sua moto, já é melhor. Porque você pega e erga a moto no cavalete. Fica mais fácil pra você lavar a moto. Que nem a minha 300 ali. Eu ergo ela no cavalete. Eu coloquei cavalete nela, né? Então, eu ergo ela no cavalete. Aí, fica facinho pra lavar. Você roda a roda, né? Roda a roda, assim. Entendeu? Você roda a roda e vai limpando. Né? E eu limpo a minha moto bem simples assim mesmo. Fica legalzinha, mano. Fica limpinha, né? Tá vendo? Essa aqui, ela não tem muito detalhe, assim, não. Pra poder usar esponjas que eu falei pra vocês. Mas, nos lugares que eu não alcanço muito, aí eu passo, entendeu? Deixei essa daí pra... Pra usar assim. Eu lavava a moto. Acabava muito lugar sem... Acabava muito lugar sujo. Sem limpar, então, daí eu comprei esse negócio aí. Já passei em tudo da moto, tá vendo? Passei em tudo, já. Viu como é que foi? Rápido. Se fizer assim, de vez em... Sei lá, vendo semana que você fizer, essa moto vai tá... Impecável. Agora eu vou pegar e vou enxaguar a moto. Já era. Viu? Eu não sei se me perguntaram por causa do medo de... de molhar a moto, e coisa e tal, assim, mas você pode molhar que a carenagem, ela vai proteger a moto, entendeu? Não vai acontecer nada, não. Aqui, ó. Vamos mostrar os ingredientes. Ingredientes. Os produtos que eu usei. Foi o quê? Detergente neutro, né? Usei um negócio desse aqui que você limpar privada pra passar em umas partes meio assim, difícil de você alcançar com a mão. E... Uma esponjinha e... um baldinho. Como vocês viram, eu coloquei detergente aqui dentro. Um pouquinho sim mesmo, assim, nos óleos mesmo. Coloquei um pouquinho de água, né? Esponjinha pra lavar. E... Essa buchinha aqui. Já era. Só isso. Beleza? A moto limpinha aí. Aí você pode passar um paninho. Vou deixar ela secar assim também, que... Fica show. Se tiver um paninho, é melhor, né? Ó a 300. Acabei de lavar ela. Tá vendo? Nem passei pano, nada. Secou a moto, tá limpinha. E aí galera? Vocês viram aí, eu dei uma lavada na moto, né? Do meu jeito, né cara? Daquele jeito meio hardcore, né? E... Mas a moto ela fica limpinha, cara. Porque eu passo a esponjinha assim no... Na roda, legalzinho, entendeu? No... No garfo. Tudo bonitinho, né? Naquelas partes pretas ali, perto do CVT, entendeu? Passo legalzinho ali, a buchinha ali, então fica limpinha a motinha, né? Depois eu enxergo com a água. Aí você pode passar um pano depois, entendeu? Secar sua moto com um pano, né? Você pode comprar um silicone, né? Que vende silicone pra você passar em carro. Então você passa naquelas partes pretas da moto. Nossa, fica perfeito, cara. A moto fica novinha. Então a minha moto, ela tava toda desbranquiçada, né meu? Essas partes pretas. Então, o que eu fiz? Eu peguei e desmontei a moto, comprei spray, esses normal mesmo, preto fosco, né? E pintei a carenagem, essas partes de plástico eu pintei, entendeu? Porque eu sempre ficava passando silicone, sempre ficava passando as coisas e voltava a ficar esbranquiçado de novo, né? Perdeu a cor. Então eu peguei e pintei de uma vez, entendeu? Então, esse que eu fiz na minha moto. Espero que tenha ajudado você aí, como eu falei, né? Cuidado com o pretinho, né? Você passa pretinho no pneu, tem que tomar muito cuidado, cara, porque daí ele pode escorrer pra parte do pneu que pega no asfalto, que pega no chão e você escorregar na hora que você fizer uma curva por causa do pretinho, entendeu? Então evita o pretinho. Beleza? Onde mais é isso aí? Qualquer dúvida que você tiver, você deixa no comentário seu aí, tá bom? E deixa um like pra nós, pra ajudar a gente a crescer, a divulgar o canal, tá bom? E se inscreve no canal, você que não foi inscrito, você que assistiu o vídeo até aqui, beleza? Você deixa seu comentário aí, que se eu souber, eu faço um vídeo falando a respeito daquilo que você tem dúvida. Tá bom então? Fica com Deus aí, um forte abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Fui. Tchau. Tchau.